O colostro que nós vimos no programa da semana passada pode ser utilizado também na alimentação humana de várias formas. Extensionistas da Emater estão utilizando os derivados desse alimento rico em proteínas, surpreendendo com o sabor e aproveitamento do produto. A receita que nós vamos ver agora é um exemplo disso. Vamos aprender a fazer requeijão com colostro bovino. Após o processo da silagem de colostro, nós descobrimos no colostro um excelente alimento de uso humano. Por isso, nós trabalhamos muito tempo para mudar a legislação no Brasil, onde era proibido o uso do colostro para seres humanos. E desde então, a Emater tem trabalhado para divulgar, ensinar, capacitar as produtoras e os produtores a fazerem produtos à base de colostro. Qualquer produto que se faz com leite, se faz com colostro com o dobro de rendimento. Estamos aqui com a Regina Medeiros, a TR social do Regional da Emater, que vai nos explicar sobre o uso do colostro na alimentação humana. O uso do colostro na alimentação humana, podemos fazer todos os produtos que a gente trabalha com leite. Fizemos queijo, iogurte, requeijão, manteigas e hoje nós vamos especificamente trabalhar com um requeijão. Esta é mais uma forma de segurança e soberania alimentar que tem o nosso produtor, de usar um produto de alto valor nutricional que antigamente era desprezado aqui no Brasil. E outra, queremos aproveitar para falar que o colostro pode ser consumido em natura como alimento também. E no Brasil, atualmente, já existem empresas, indústrias, nos procurando para processar o colostro como suplemento alimentar, como produto industrializado e como medicamento. Para processar o requeijão, nós vamos usar dois litros de colostro, nata do próprio colostro, a gente separa, aqui está separado para facilitar, um meio ácido que pode ser vinagre ou limão, uma xícara, e para saborizar, para quem gosta e deseja, algum condimento de ervas. Um orégano, uma salsinha, algum outro alecrim, mas sempre seco ao bater no liquidificador. O primeiro passo é anexar os dois litros de colostro na panela para esquentar. Agora, levamos ao fogo. Agora, vamos deixar a panela no fogo até atingir a temperatura de fervura. Uma das características do colostro é, ele ao esquentar, ele coagular. Isso a gente diferencia para saber se é leite ou se é colostro. Neste momento aqui, ele está em temperatura alta e já começou a coagular. Talvez, não precise se usar todo aquele ácido que a gente indicou aqui de uma xícara, tá bom? A gente coloca e vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos dar uma esperadinha para ele separar. Separou. Então, a gente desliga o fogo e coamos e colocamos no liquidificador. Vamos, então, coar. Neste momento, então, estamos separando a proteína do colostro para colocar no liquidificador. Esse líquido que sai aqui e esse soro podem ser dados aos animais. Após a separação do soro da proteína do colostro, nós vamos liquidificar com a nata e o sal. Colocamos no copo do liquidificador. Após colocar no copo do liquidificador, vamos anexar a nata. Quanto mais nata, mais cremoso. Um pouquinho menos de nata, ele fica mais denso. Aí, conforme faz, né? Conforme gosta, faz o seu gosto. Vamos colocar aqui duas colheres de nata bem cheinhas. Após a nata, vou acrescentar aqui apenas uma colher de sal. Que também é a gosto. E um pouquinho de tempero, né? Que também cada um vai usar o que tem à disposição e o que gosta. É a gosto. A partir de agora, ligamos o liquidificador até ele ficar com uma consistência bem lisa. Isso leva em torno de dois minutos, para ele ficar bem lisinho e homogêneo. Após passar do tempo de bater, estamos com uma consistência homogênea. Colocamos no pote e ele vai para a geladeira. Ao ir para a geladeira, ele fica com um pouquinho mais de consistência. Após, servir com pão, bolachinha, o que quiser. Após, então, a confecção do nosso requeijão, vamos à parte mais gostosa desse trabalho, que é provar o requeijão feito de colostro. O Edgar e a Regina vamos compartilhar uma mesa. E aí